Nesse vídeo eu vou te passar a melhor estratégia pra você pegar desafiante aqui jogando em dupla Então assista o vídeo até o final, aqui a estratégia do Free Fire Se não, você vai perder e aí não vai dar pra você pegar seu desafiante, né? Então bora lá! E quem tá falando do Ocon Gamer, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Tô aqui com o meu amigo Matheus, fala aí rapaz Fala aí rapaziada Então bora lá, aqui a gente vai fazer uma estratégia Estratégia, eu vou fazer a estratégia pro gás E ele vai ruxar, viu? Uma estratégia aí você começa com o seu parceiro aí Chama ele, manda ele e você vai ter que se decidir, viu? Tira aí na moeda, não empolpar Vocês tem que se decidir aí, alguém vai ruxar e alguém vai pro gás, meu irmão Então a gente decidiu aqui, né? A gente decidiu de boa aqui, a gente só teve que sair na porrada uma vez ali A gente decidiu aqui que eu ia pro gás e ele ia ruxar, beleza? Então eu tô vindo aqui pra uma rotação insana Rotaçãozinha que a gente vai, eu vou pegar aqui essa chupetinha Já vou diretão pro gás, pro lugar que tem muito carro aí Pode ir falando aí, Matheus, como é que você tá indo no ruxa aí? Ah, isso aqui tá difícil, tem muito cara aqui Talvez eu vou dar conta Então o negócio no começo É, o seu amigo ou você Quem for ruxar, vocês tem que pegar o máximo de kill possível Quem for ruxar, tenta pegar o máximo de kill possível E o outro, foca em pegar a moeda no gás Pra ajudar, beleza? Se você pegar o carro, vou te mostrar aqui que vai ficar muito mais fácil Porque tem vários desses geradores de moeda amarelinho pelo mapa aí, ó Pra de você ver Aí você vai em cada um E aí já vai ter a moeda pra salvar seu amigo Ou seu amigo te salvar, né? Dependente de quem ficar no gás Então beleza, eu aqui E aí, tá achando o cara aí não, Matheus? Pai, já levei um aqui, né? Já levou um aí E tá lá no ruxadão, meu irmão Na hora que ele conseguir Na hora que ele não conseguir, né? Bater as botas lá, meu irmão Eu salvo ele de boa Ele vai virar fênix, né? Voltar do mundo dos mós Bichão, bichão mesmo Beleza, então aqui já temos 400 moedas Ó, 400 já dá de salvar de primeira ali Eu tô de boa Aqui provavelmente ninguém vai me achar Que eu tô de boa aqui num lugar distante, né? Provavelmente ninguém vai me achar Preciso achar um carro ou uma moto É melhor uma moto Então tem as combinações de personagens pra você usar Quem for pro ruxi Logicamente vai ter que botar aí, né? Habilidade pro ruxi Tatsuya É o que mais? É... Cristiano Ronaldo Essas habilidades que ajudam lá na hora da treta Tô esqueci de outras habilidades passivas Mas escolha sua habilidade boa pro ruxi Habilidade aí que vai te ajudar A curar a vida também é importante Que vai ajudar no dano, no raiado Algumas dessas aí Olha essas habilidades que tu tá aí, Matheus Como é pra galera saber mais ou menos a habilidade pra ruxar? Olha cara, eu queria estar com o Cristiano Ronaldo, né? Porque ele é o melhor do mundo Mas... Tá com o que? Com aquela que o cara levanta, tá ligado? Até esqueci o nome O cara levanta é o Dimitri Tem que mais? A Sônia, né? É a Sônia A Sôniazinha que aporte a gente também Tem que ter Vai dar uma segunda vida aí pra você E os outros, tá lembrado? Ah, tô mesmo Os outros é só de escanteio, meu irmão Passa só pra... Só pra fechar Pra fechar a tabela Tá ligado? Esses são os mais importantes aí Dimitri Sônia, combinação Se você quer ruxar A gente passei a combinação aqui, meu irmão Tô te passando tudo Cereja do bolo Até junto com o bolo e tudo Receita pra você pegar seu desafiante aí Estratégia insana Então, e aí já levou quantos aí, Matheus? Já foi dois Já foi dois Tinha muito cara aqui Parece que tomaram um chá de sumiço aqui Ele tá lá em Clock Tower, né? Lugar mais movimentado A galera... A galera caiu A gente apareceu Olha lá, vai pra patria Tá bom, deixa o cidadão se concentrar Enquanto a gente tá só de boa aqui Ele tá lá na pesada, né, meu irmão? Então a gente... Olha lá, o Rafoi Terminou de levar um squad ali Foi um squad não, a dupla Aqui ele tá... Tretas que são aqui Tretas, tá na treta, na bagaceira Olha lá A primeira vez que eu vejo ele perdendo vida Rapaz, o cara é bom mesmo Se você gosta aí de... Desse conteúdo de dicas Se você tá achando top Já se inscreva no canal Taca dedada no sino E já não perder nenhum vídeo aí Fala aí, Matheus Tem que se inscrever, né não, rapaz? Tem que se inscrever Tem que tacar o dedo no like Tacar o dedo, like, sino Tudo aí que você puder Prepara teu dedo aí, meu irmão E aí, ó Ele foi a primeira vez E agora eu já vou salvar E eu vou ficar no gás, viu? Eu vou salvar com o Supremo aqui Porque aqui tem moeda demais De resto De resto Vou comprar aqui um capacete Mas acho que não precisa Porque a gente ainda vai lutear, né? Beleza Então pegar suas coisas grátis Guardar a moeda Pra salvar Matheus aí mais alguma vez Se ele precisar Agora ele vai voltar pro rush Vai ser assim Até eu sair do gás Porque, ó Você viu que Apareceu gente ali Eu nem falei, né? Tá falando aí pra você Inscrever no canal Essas coisas E aí, enquanto isso O mano é tirando na moto lá, meu irmão Mas aí a Misha não deixa Ninguém interferir Ninguém É... Conseguir acertar você Na mira padrão na moto Por isso que a Misha é boa demais E aqui eu já vou pegar mais Lute Lá Pra shippeage Porque aqui não teve Tanto lute assim Aqui no Embulsei Porque não consegui ficar Nem com K3 Sem colete 3 Então foca aí Você que tá no gás Se você for ficar no gás Foca aí, hein? Pegar Colete 3 K3 Pegar uma quantidade boa de kit E é isso aí O gelo O gelo não tem mais como lutear, né? A galera De sacanagem Foi lá e cortou o gelo Mas agora tá top Agora quem tá cheio do gelo lá É o Matheus Que vai no luteadão A única maneira De você conseguir muito gelo É no ruxadão Ele tá lá Beleza De boa A gente vai seguindo A estratégia aqui, ó Que já tem moedas demais Como é que tá aí, Matheus? Caio de novo aí Já tá lá em Bimasate Como é que tá aí? Tem gente aí? Por aí, Fato Aqui tá tranquilo Tá tranquilo? Não tem gente Mas ele já garantiu Umas kills Ele vai garantindo Umas kills Pra gente, né? Pra você A dupla E ele Quem tá ruxadão Vai garantir já Os pontos de kill Aí vocês Depois Esse aqui é o Que foi o primeiro passo Bora recapitular aqui Primeiro você vai pra longe E o seu amigo Vai pro ruxadão Ou vice-versa Aí depois disso Seu amigo Tenta fazer o máximo de kill possível E você Fica de boa Lá luteando no gás Você Eu esqueci de falar Eu esqueci de falar aqui Falar agora Combinação pra você Que vai ficar no gás Tem que ser diferente aí Com certeza De seu amigo Que tá no ruxo Porque você não vai ruxar Obviamente Então Você taca aí A habilidade que eu tô aqui Essa é a habilidade Perfeita pro gás Pode copiar aí Contra você Contra eu ver Meu irmão Caminho 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 Zão insano Pra rilar a vida Não tem jeito Aí a bicha Aí também tem a notora Pra rilar a vida Também A bicha né Já tinha explicado Todo mundo sabe Como é que funciona E tem o Maxim Pra rilar quente Rapidão Igual o Fred Aí Tem essa habilidade aí Você vai ficar no gás Tá de você ficar no gás Tem terceira safe Por aí De boa Eu tô barroando Nas coisas aqui Que é Não tira habilitação não Viu Não liga não ainda Mateus tá lá no ruxo Como é que tá Apareceu a gente aí Tem muito cara aqui Tem muito cara aqui Ó aí apareceu a galera Deixa ele se concentrar no ruxo No ruxadão É mais complicado Pra tá falando no vídeo Não tem jeito Aí ele vai lá Se concentra aí Fazer a skill dele E você Que ficou no gás Ó lá Ah o rapaz O lugar de boa O mano lá Olha aí Mateus O mano perde tu aí Pegou um alvo E agora tá me caçando aqui Ou vai te caçar Que tu tá mais perto É meu Ele tá chegando aí Fica esperto aí Beleza Então aqui ó Tô com 1400 moedas E aí você bota a loja portátil Também que é importante Lontreta também Viu Te pede Vou comprar aqui O resto das coisas aqui Vou pegar um capacete Que tá mais necessitado Já te dá a moeda Eu vou guardando Você tenta fazer aquilo Quando você já tiver de veículo Achar de boa Você dá uma saída do gás Pra dar resetada no dano Viu Quando você sair do gás Dá uma resetada No dano acumulativo Que é o dano acumulativo Kawan game É assim ó Basicamente Quanto mais tempo Você tiver seguidão no gás Mas aí o dano vai aumentando Todo lugar aí Tá insano Tá insano Ele tá lá na Movimentação Clicando aqui Igual doido No celular aqui É meu A movimentação Instalada Botou aqui de boa Aqui no gás Opa Ele tá caindo Usou ali a Sônia Por hora Opa Conseguiu uma arma kill Mas Ele caiu ali Beleza Caiu Pode desistir aí Que a gente já vai salvar de novo DG Aqui ó Vamos chegar a salvar É que apareceu uma galera por aqui Mas tá de boa Acho que não tem mais ninguém aqui no gás Não é possível Que esses merriantes Tá no gás Tem que todo mundo ruxar aqui ó Salvar aqui De 400 não dá mais Então você Fica esperto aí Que você vai ter que Arrumar um tanto de moeda maior Pra salvar Depois aí Da segunda safe Basicamente Vai trancar O bagunhozinho Pra salvar de 400 Vai ficar só o mais caro Você tá vendo a Garena aí Né meu A Garena é mercenária É giota Quer dinheiros Não deixa de comprar o mais barato E bota pra tu comprar o mais caro Meu irmão Fala aí Matheus É desse jeito aí mesmo Desse jeito é a Garena Meu irmão A Garena é a giota Até nas fechas Não tem jeito não Mas Garena Garena criou o nosso Flipaz aí Não tem jeito não Garena é insana Não liga não Se você estiver assistindo o vídeo Viu Garena É só brincadeira Brincadeira de amigo aí Parceiro Viu Vamos show então Aqui pega Fichinha E outra motinha aqui Que é importante Renovar o veículo Matheus tá lá E aí ó Tem muito cara aqui Muito cara lá Tá complicado pra ele Mas a gente salva E já tá chegando a hora Você vai ficar De boa A maior parte da partida Você vai ficar Andando Aí de veículo E looteando E salvando seu parceiro Viu Se você estiver no gás Se você É pra você Tem que mandar esse vídeo Pro seu parceiro Porque senão Como é que vocês vão fazer A estratégia juntos aí Você tem que mandar Esse vídeo aí Pro seu amigo Que você vai executar Essa estratégia Pra você Dois pegar Subir o foguete Até o desafiante Não voltar mais Ó lá ó Já pode desistir aí Que eu vou salvar aqui Ligerão É desse jeito mesmo Eu já tô chegando na safe Não precisa ficar tanto Quando tiver uns 15 vivos Você já vai voltando Lá pra safe Agora Beleza Onde é que tu vai cair aí Mais ou menos Que eu já vou chegando aí Ela vai Aproximadamente ali Da PEC Ela vai pro rumo Da PEC lá Então vou chegando lá Pra dar uma ajuda Agora é a hora Da gente Dar o checkmate De fechar essa partida Aqui Beleza Então depois Tem gente aí Beleza Vamos chegar lá Agora é o momento De fechar a partida Pra vocês pegarem O resto das kills Você que tá no gás Você tem que pegar aqui Então Como eu tava falando Compartilha esse vídeo Pro seu amigo Né não Matheus É isso aí Tem que compartilhar Aqui senão Como é que você não Fazer a estratégia E aí complicou Ele caiu lá Tem cara em cima Da PEC Ó beleza Então vou ter que Pegar mais moeda aqui Pra salvar De novo ali Só que agora Tá mais complicado Porque o gás Vai começar a tirar Mais dano Tem que ir lá Mais inalador Já sei aqui Mas agora Pra pegar 500 só Não vai dar 600 Calma aí Vou ter que ir pra safe Não deu ruim ali Tinha que ter chegado antes Tava com pouca moeda Mas é isso aí Então agora Chegando lá Pra PEC Tem moeda aqui também Vou tentar pegar Rapidão aqui Espero que o gás Não Não fique muito bruto Aí Mas na hora Que ele bater lá Vai ser só Porradão Vai ser só Porrada Não vai ter jeito Não Vamos relar Esse kit Assim aqui Calou o treta Ela vai dando Combustível Pro Cammy Cammy já vai Relando tudo Já vai ficando Insano Tem gente aqui Talvez nesse final Mateus Mateus Já tá de boa Pegou Tuas kills Pegou quantas kills De boa Peguei umas 7 kills 7 kills Ele pegou kills demais Você tá vendo aí agora A gente tem que pegar kills Que não vai dar de salvar agora não Vou ter que pegar minhas kills Garantir pelo menos As 3 kills Você aí Que tiver no gás Você ou seu amigo Vai rushar depois Pra garantir tuas kills Beleza Aqui ó O mano tá aqui Cadê o doido Ih Feou 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 Trancou Beleza Calma aí A situação ficou difícil aqui Agora Beleza Calma aí Ele tá sozinho Ó Beleza Jogou o granada Pra ir pra trás Vem cá meu irmão Ih Tá lá na safe Hum Não pegou Ih Já era mesmo Já era Não deu de fazer kill aqui Mas foi isso aí ó A gente dá pra ganhar muito ponto aqui Segunda partida aqui Então invertemos papéis Pra você ver os dois lados da estratégia Beleza Agora Desgruda aí Mateus Que vai passar Calma aí Calma aí Calma aí Desgruda e vaza Vai pro gás aí Pra esse rumo aí Agora Mateus Eu não vim pra pack Mas agora Eu que vou rushar E ele Vai ficar Defendendo Vai pegar lá né O que você viu na outra partida Infelizmente Não deu certo pra mim no final Mas a gente ganhou muito ponto Viu Ele principalmente Mateus Pegou umas kills aí Ganhou uns pontos dele aí E aqui o negócio é doido Você tá vendo aqui ó Pegar aqui Essa Mark 10 Calma aí Que ali os mano Vem tudo afobado Eles pensam que é assim Vai ser assim fácil Vem cá meu irmão Calma aí É bagaceira meu irmão Que bagaceira grande Tem que dar uma recuada Que eu tô solo né Não tem jeito Se você tá gostando do vídeo Já explode o botão do like Que tem jeito Tem jeito do teu solo Tem que ser esperto aqui ó Vai meu irmão Que isso É bem mortal E ele ainda tá de 12 Opa 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 Hum Insertar-se uma de sniper dele Calma aí Bora dar uma recuada aqui né É de boa aí Mateus Já tem a moeda aí Pra salvar mesmo Na primeira vez Tô querendo catar Mais aqui Pegar a moeda aí Rapidão aí Que eu já vou Pra bagaceira Aqui A treta que tá doido É todo mundo de 12 É bagaceira É tiro no pé do ouvido O negócio é doido Calma aí Que eu peguei uma 12 É meu irmão Já era Sônia Vai Ah não Eita Calma Não deu certo aqui Eu vou ter que ser salvo aqui né Beleza O Matheus Segui aqui as moedas Aí a gente volta Agora o Matheus pegou a moeda aqui Viu Tá rico agora 900 moedas Vai salvar a gente aqui ó Salvou Salvou 600 aí Beleza Tá show Agora a gente vai pra PEC Porque Não vai dar pra chegar PEC Tô vacilando aqui Vou pra Clock Tower Não vai dar pra chegar em PEC né Espero que tenha gente aqui Pra acabar com essa galera Bora vendo aqui ó Tem que ver de cima Então você Tá vendo no primeiro Primeira partida Você viu a visão De quem fica no gás E agora Você Tá vendo a visão De quem fica no roxo Viu que agora A gente tá no roxo aqui A visão Então a gente tem que É múltiplas funções A gente faz o gás A gente faz o roxo A gente faz tudo que Que vem pra frente Não é não Matheus É isso aí Beleza Aqui ó Cadê Não tem ninguém aqui não Já vou pra aquele Dropão lá Se não tiver ninguém aqui Porque tem que Pegar o loot né Pra se preparar Opa Tão pegando lá Meu irmão Então tem treta Calma aí Vou chegar naquele Dropão ali O problema é se tiver O dois lá Olha lá O mano tá rodando lá em cima O mano tá rodando lá em cima O amigo dá uma tentada Nesse né Vai ter umas barinhas Assim ó Só de zoos É uma barinha de escaneiro Só de zoos ali Pra ele ficar esperto E aí a gente vai ter que chegar A gente vai ter que Empatar Ele pega esse drop Que o mano que pega drop É perigoso Aquele drop ali Principalmente Ele até Ele saiu de lá Ele deve tá vindo pra cá né Calma aí Cidadão Não leva pro pessoal não Meu irmão O mano Cadê Tá ruxando não Deve tá só guardando Opa Tá lá ainda pegando drop dele Eu acho que é só um Eu vou ruxar Vou ruxar Porque tem que ir ruxadão né Matheus vai salvar lá Já tem a moeda Vai ficar tranquilo Porque aqui Já tá no cheiro É máquina de salvar Calma aí Chega aqui ó Taca um gelo na cara dele E aí cidadão Como é que vai ser Tá aí pegando drop de boa É dois É dois É isso Outro deitor Vacilou Outro amido ainda É bagaceiro Vou observar Se finaliza Meu irmão Ó a movimentação Pei Calma Tá de suia E aí meu irmão Tu quer fugir pra ovo Vovô de cidadão Duas kills Zona aqui Matheus Continua assim É desse jeito aí Então começou ruim Lá no começo né Dando uns descontos A tempo aqui Mas relaxa Que agora Agora o negócio é isso Nessa partida Vai ser completa O problema É no final O que é mais difícil É só no final Quem tá vindo do gás Conseguir fazer umas kills Né Porque tá acabando os vivos Mas você e seu amigo Uma dica pra vocês Que tá jogando aí É se revezar Gelo miserável Que não quebra Gelo verde ali Gelo indestrutivo Especial Então como eu tava falando A dica Vocês se revezem aí Viu Porque quem vai Pro ruchadão Geralmente consegue Mais pontos Viu Como eu tô falando Muitas partidas Muitas partidas Como você viu Na partida passada Você não vai conseguir Kill Quem tá no gás Quem tá no ruchadão É mais de boa Pra conseguir kill Matheus tá lá de boa Andando lá Pro reina village ainda Aí Matheus Daí Quando tiver no gás Tu pega Vai pra outra cidade Aí pra lootear Pra pegar mais luxo Tá ligado Me lindo Ele vai ficar andando lá Fica andando de carro Aí Tu tá com a missa Tá com tudo E aí Eu já troquei as habilidades Aqui ó Botei as habilidades aí Que eu tinha falado Na passada Pra ruchar mais ou menos Eu só não botei o Dimitri Né Dimitri aí Porque tem umas aqui Que eu acho que é mais importante Talvez É importante Não gosto de ficar Usando o Dimitri Também não Muito não Ele é bom Se você quiser usar Dá bom Mas não gosto tanto De ficar usando ele não Uso só a Sôniazinha ali Já tá suficiente pra mim Viu Que a Sônia vai ajudar bastante Não vai ter jeito Ela é indispensável Tem que usar ela Então beleza Vai fazer um acordo aqui Se eu conseguir fazer Pelo menos aqui Nesse ruchadão 10 kills nessa partida Você vai se inscrever no canal Viu É um acordo aí Contrato Fechou o contrato? Fala aí Maravilha Bele acordo Fazer um acordo 10 kills aqui No ruchadão Vamos sair de carro aqui É só o versus dupla Que tá aqui Porque o Matheus Tá lá na função defensiva Então beleza Esse vídeozão é completo Pra você pegar desafiante Por isso que a gente Tá falando desafiante Desafiante é a maior patente Você pode pegar Com essa estratégia Qualquer outra Que esteja abaixo aí Qualquer outra aí É claro né Pra você chegar no desafiante Tem que passar Primeiro pelas outras Aí beleza O Matheus tá de boa Lá concentrado No gás Luteando Pegando moeda Pra manter a gente vivo Bom Matheus Eu acho que eu tenho Mais moeda que tu aqui 2 mil moedas Quanto é que tu tem aí Eu tô com 700 700 moedas Eu tô com 2 mil Era pra eu estar no gás Nessa partida aqui Mas beleza O Matheus tá de boa lá Ó tem gente Encontra alguém A gente vai luxar lá Naquele mano Que tá salvando lá Opa O cidadão aqui De boa Do nada No meio do aberto aqui Calma Esse aqui parece que joga bem Ó Ó Ó Toma 2 Já era pra você Cidadão É meu irmão Vai pro lobby aí Cidadão Porque Essa partida é nossa Já tô chegando Vou chegar na 10 kills já já Tô com muito inalador aqui Mas tenho muito kit Dá pra eu estar no gás de boa Realmente O Matheus tá luxando lá Mas quem tá no rush aí Consegue muito lux também Demais Demais Não tem jeito não Então tô indo pro outro lado ali Depois eu posso até ir lá Dar uma volta E entregar Com o computador de carro aqui Carro rapidão Dar uma volta E entregar Pro Matheus Esse Algum desses kits aqui Tá de boa hein Matheus De kit A gente vai dar de segurar no gás aí Como é que tá Tá de boa Tá de boa Tá de boa lá Bora chegando Lá pra O mano que tá salvando ali ó A gente só olha lá em cima no radar A gente tá indo reto pra ele E ele Então um fio Pra conseguir salvar o amigo dele Se é que a gente vai conseguir Vai bota a música de ação aí Editor Tá 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 É Se a gente vai conseguir pedir ou não Esse É realmente O que veremos A seguir Nos próximos capítulos Olha aqui Ele tá correndo igual Doido O bicho tá doido Meu irmão O bicho pelo Toma Barroado Caralho Impressei ele na parede É só pita Esse aqui tá sem ar Meu irmão E aí Ele conseguiu salvar o amigo dele Você conseguiu ver aí Eu não consegui ver não Meu irmão Mas Tava no finalzinho ali Da hora que a gente barrou Ele ficou desesperado Eu não sei se ele conseguiu finalizar Finalizar Olha Se ele conseguiu salvar o amigo dele Por quê Depois vou voltar no vídeo aí Pra ver isso aí Porque Eu não sei realmente Eu tentei impedir Mas talvez não deu tempo Viu Talvez Na hora que a gente finalizou ele Ele conseguiu voltar E aí Matheus Que Zerra já pode Não tá no gás Nem ainda tá aí pelas peradas aí Mais ou menos Pegando drop de boa Depois dessa safe Que Zerra pode vir aqui Juntar com nós Beleza Eu já vou juntar contigo aí Vou dar um ruchadão aqui Eu gostaria que eu tô com loot demais A gente fica junto A gente domina essa partida Então O momento certo pra você e seu amigo Se juntar quando é Quando Você que tá no ruchadão Tiver conseguindo uma boa quantidade de kill E aí vocês se olhem aqui Aqui tem Diarra Meu irmão Calma Calma no seu Zé Carril não Viu Igual você tá pensando aí Mas Nessa partida A gente é tudo O que precisar pra ganhar Luz Calma aí Sai daqui Ih papou me aqui Meu irmão Ah não Aí não botei fé não Cadê Tá solo você aí O mano do drop lá Rapaz Eu vou fugir dessa galera aqui Vou chegar lá onde o Matheus tá lá Calma aí Se ele deixar eu fugir dele Beleza Depois a gente volta aqui Aí Matheus Bora chegando aqui Que tem um cidadão aqui Cidadão Papou me aqui Vê se pode Matheus Papou me aqui A gente vai ter que caçar ele Bora lá Tá com Quer loot aí Quer gelo alguma coisa Tem um gelo ali Não tem nem como dropar gelo Não é mais É esse cara lá Essa galera Pois é Essa galera aí mesmo Que eu tô falando Papou me aqui Aquele safado ali Do gelo ali Aja esse gelo dele aí Meu irmão Que aí Pode ficar tranquilo Olha lá Dei 129 num bomba É isso aí Taca bomba Taca tudo Taca tio Tia Avô Aí vai indo Recarreguei aqui Papou eles estão cercados Eles estão ficando na arvorezinha Acho que tem gente Fica desse lado E com desse lado aqui Eles vão Uma hora A gente derruba um O outro fica doido E assim vai Mais 100 lá Na namoradinha dele lá E ele tá subindo lá O bicho gadão lá Tá subindo pra proteger A menininha lá Vem cá cidadão Ele tá atirando em tu aí Tomou 159 Bora bateu Deita ele aí 159 150 na namoradinha dele Tá ruxando Tá ruxando É onde é de ruxar Meu irmão Boa Beleza Faz dois kills aí Quatro kills aí Esse é meu Esse papo Deixa pra mim aí Vem, meu irmão Ó Vem, vem, vem Bora, bora Ligeiro Tatsuya Vem, vá pro lobby Vocês dois aí Ô, seu gadão Papou a kill, meu irmão Papou a kill Mas paga com sua própria Sua própria Kill, meu irmão Não tem jeito não Paga com a própria vida Aqui no Free Fire A vida De conseguir Tá de boa aí Ruxando Conseguir participar Da partida Cancelamos Participação dele Nessa partida E aí, Matheus Tá show aí Conseguiu a killzinha Show demais Ah, tamo aqui, ó Naquela partida Eu fiquei muito tempo no gás Opa Calma, deu ruim O Matheus caiu ali E é dois É duas pessoas ali Ó, dois caperinos ali Calma aí, meu irmão Eu já tô conhecendo Que esses manas aqui É caperino Tá vindo do gás Calma aí, seu analógico Calma aí Que eu vou salvar o Matheus Bem aqui mesmo Beleza Vou tacar a loja portátil Aqui E não dá mais Mas dá de pegar Uns itens top aqui, ó Gelo blindado Muito inalador E não sei o que Não vai te salvar Nessa loja normal aqui, não Mas beleza Dá de sair por aqui Não dá de sair por aqui Não, o bicho é doido Calma aí, calma aí, meu irmão A galera tá ali Rapaz Essa partida tá frenética Muito mais frenética Que a outra, hein Se você pulou o vídeo pra cá, meu irmão Você tem que Você tem que voltar, meu irmão Que história é essa Que você pulou o vídeo Volta aí Que você entender a estratégia Senão você não vai entender nada não, viu Ah, tô te falando logo Tô avisando Que aqui, ó Como é que a gente vai sair Dessa situação aqui Não sei, meu irmão A gente vai A gente vai conseguir Vou conseguir sair Dessa situação aqui, ó Presta atenção Tem que puxar em alguém Se você tá cercado Puxa em alguém Beleza Aqui tem um dois aqui Tem um outro nas costas Meu irmão Não vai dar certo Tô só sobreviver No máximo possível Pra garantir os pontos aí Que eu sei que aqui É difícil ficar vivo Não é não, mas Situação aí Tá vendo aí Situação aí Tá brava Situação tá doida demais, meu irmão Aqui, ó Vou ter que usar essa mini torreta Pra ver se a gente tem Menina uma chance Calma aí Deixa eu sair aqui por baixo Eu tenho que abrir esse gelo Eu tenho uma estratégia Botei esse portal longe Fora, portal Aê, meu irmão Boa, pegou Beleza Ah, agora toda a visão privilegiada De vocês aí, ó E aí, meu irmão Era tu que tava lá de longe Atirando na gente Toma lá Para aí Toma, arruma aí Beleza E você Não vai papar me aqui Não, ô Vukong Sai daqui Sai da me aqui Vou tentar finalizar logo ali Hum, não vai Beleza Tentaram papar Mas acho que fizer Foi finalizar pra nós, hein Beleza Se eu partir daqui Calma aí Eu vou chegar lá Salvar o material Ali no gás ali Não pode ficar sem jogar as partidas não Não é não, Otis Não posso mesmo Tem que fazer mais kills aí ainda Não conseguiu as kills dele Os pontos diários Bora Vai ter que voltar pra partida Bora chegando aqui Que essa é nossa, hein Essa é nossa Não tem jeito não Calma aí Deixa eu ver se tem munição de AWM Beleza Consegui comprar Eu acho que eu consigo comprar mais na lojinha portátil também E a mini torreta bravona Esperando som Para aí Gostar o canal dela aí Da bala nos mano aí E é isso aí Beleza Chegar aqui na Loja portátil Comprar aqui O resto de munição de AWM Opa Aqui dá de comprar muito, hein Beleza Não dá mais o espaço Tá show Aqui com a AWM A gente faz uma festa Cadê Tente ali Dentro do gelo E aí, ó Deixa eu estar junto com os caras aí Os caras tá tudo pra aí, ó Ó o bagaceiro aí Pega tua skill aí, meu Pega tua skill aí Tá show aí Pega o loot aí Beleza Vou dar um support aqui Mais a skill você tem que Rapaz, você que não deixa aquilo pro seu parceiro, meu irmão Cê tá errado Viu, meu irmão? Você Rapaz, você tem que deixar Vocês tem que olhar Pra dupla Pra você E ganhar pontos Senão o seu amigo vai deixar de jogar com você Não, Matheus É desse jeito E deixar aquilo também Vai lá, Matheus Vou dar um 150 nele Ó, 150 Ah, tá Sônia Pegou aqui E é boiazão, meu irmão Essa foi show Fala aí, Matheus Essa foi boa Rapaz, essa estratégia Comprovada Cientificamente A melhor Pra você pegar seu desafiante Pô, tu vai chorrar Pô, tu aqui Entendeu Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Clica nesse vídeo Tá na sua tela Até lá Fui Fala aí, Matheus Fui